Olá, meus amores! Hoje eu trouxe para você ver o pé de hortelã-pimenta. Este hortelã-pimenta é o da folha grossa, da folha gorda. O nome científico dele é este aqui. Vou deixar aqui para você na descrição do vídeo. Eu fiz um chá dele agora mesmo, eu tenho o meu canal oficial e vim trazer para você. Tem 16, 17 dias que eu plantei. Eu comprei a mudinha na feira, pequenininha, mais ou menos até aqui, sempre tinha plantinha nova que saiu nesses dias. Ele disse, olha, é rapidinho, está vendo? E eu não moro assim, não tem quintal aqui não, aqui é na varanda, quer dizer, não bate chuva direto, né? É só respira, eu tenho que ficar aguando. E ele gosta de muita água. Para quem tem hortelã-pimenta aí que não está crescendo, não está ficando bonita, é por causa de água. Ele precisa de muita água, todo dia. Eu boto cerca de um litro de água aqui, ou mais, todos os dias. Ele gosta de muita água, ele não gosta de muito sol também não. Então, eu coloquei na varanda, na parte que fica assim, meio sombreado, bate um pouquinho de arzinho de sol. Então, ele se deu muito bem, esse bruto aqui é bruto novo, está vendo? Isso aqui já é pontinha nova, essa aqui é as folhas mais veredeiras, também isso aqui já é folhinhas novas, são esses 16 dias, olha. Isso aqui é novo, isso aqui é novo. Rapidinho, eu comprei a mudinha aqui na feira e plantei no vaso. Nesse vídeo, se você não viu, vou deixar aqui na descrição para você ver o plantão. Eu plantei várias plantas. Vou trazer outros para você ver também como já estão, estão crescendo bem. as sementes de Minosso Caetano, vou trazer também daqui a pouquinho, tudo já brotaram, rapidinho. Então, vou trazer para você. Então, eu trouxe aqui só para você acompanhar. Você que está me acompanhando nas plantinhas que eu estou plantando, esse é o meu telapimenta, está crescendo. Daqui a um mês ele vai estar maior ainda e depois vou mostrar. Eu queria mostrar lá fora, mas está muito barulho, eu vou levar para dentro para eles verem onde eu faço vídeo. E eu vou deixar também o chá, porque eu acabei de fazer o chá e coloquei no canal oficial também. Então, vou deixar aqui o chá para você, o chá e o telapimenta, vou nos beneficiar. É uma bênção isso aqui para a gente, tá? Para os tombos, porque tem a capinore, tem bactéria. Eu falo no vídeo, vou deixar tudo aqui para você, tá bom? Então, eu vim trazer só para você ver o telapimenta. Agora, eu vou trazer os outros também. Eu vou trazer para os dois que você vê. O pariri, que é o crajul, também vou trazer agora. A baleeira. Vou trazer para você ver. Vou fazer outro vídeozinho mostrando como já estão ficando, tá bom? Tá aí, então, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por assistir mais nos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada.